Olá, meus amores! Bem-vindos à nossa aula de crochê gratuita, feita com muito carinho pra vocês. E para apoiar esse trabalho artesanal, você pode se inscrever no canal, deixar o seu joinha, fazer um comentário legal e compartilhar esse vídeo, para que as pessoas que estão procurando por essa aula, possam estar encontrando através de você, que vai compartilhar. A nossa aula hoje é desse suplá, esse é o suplá floco de neve. Ele ficou medindo, pessoal, 37 cm e eu gastei para fazer esse suplá 110 gramas. Usei o barbante Sinhara Teste Piratininga Fio 6 e a agulha que eu usei com ele, agulha 3,5. O nome desse suplá aqui é floco de neve. Aqui eu já tenho a minha etiqueta personalizada da M2 Personal Laser. Caso vocês queiram adquirir etiquetinhas como essa daqui, eu vou estar deixando as informações da M2 aqui na descrição, tá? Para que vocês entrem em contato e adquira de vocês. E também informações para que vocês possam adquirir o barbante Sinhara da Teste Piratininga. Esse é o nosso suplázinho e vamos começar a nossa aulinha de hoje. Vou começar aqui com o meu barbante, esse daqui é o barbante Sinhara na cor cru. E eu vou fazer o anel mágico, tá? Vamos começar com o anel mágico. Se você não conseguir fazer o anel mágico, não gostar de fazer, pode fazer aí quatro correntinhas ou cinco correntinhas para iniciar, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o anel mágico, coloquei o fio para o lado da frente e fazer novamente. Coloquei o fio aqui para frente dos dedos, passa aqui para trás, segura esse que vem do novelo. Passa aqui a agulha de baixo da primeira laçada aqui e puxando essa segunda, já faço aqui, ó, tipo um L e passo o fio aqui dentro. Pronto, já pode tirar aqui da mão e está pronto o meu anel mágico. Agora, eu começo a contar aqui as correntinhas. Duas, né, que essa aqui foi a primeira do anel, duas e três correntinhas para ser a altura de um ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer mais treze pontos. Contando com as correntinhas, eu vou ficar com um total de quatorze pontos altos, contando com as correntinhas que eu uso como um ponto alto também, tá? Quatorze pontos. Vou fazer aqui os meus, tudo dentro desse anel aqui, já retornando. Fiz aqui os quatorze pontos altos, vou fechar aqui esse anel, bem fechadinho. Um, o meu eu quero bem fechadinho mesmo, então, vou puxar aqui até ficar bem fechado. Vocês podem ir ajeitando ele, puxando, que ele fica bem fechadinho. Então, fechado aqui o meu anel, vou vir aqui nas correntinhas que eu fiz, eu fiz uma, duas, essa é a terceira, a última. Eu finalizo com um ponto baixíssimo e fico aqui com quatorze pontos. Nesse próximo ponto aqui que eu tenho, eu vou subir um ponto baixo, já diretão, um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos. No próximo ponto, também, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, faço dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, também. Então, nós vamos trabalhando em todos os pontos. Pra cada ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Vou fazer aqui os meus e já retorno. Cheguei aqui no último ponto, fiz os dois pontos também e fiquei com um total de vinte e oito pontos altos, tá? Contando todos os pontos, vinte e oito pontos. Aí, eu venho aqui onde eu comecei, pulo o ponto baixo nessa correntinha, em cima do ponto baixo, eu faço o ponto baixíssimo, finalizando aqui a minha segunda carreira. E já vamos pra terceira carreira, vou caminhar aqui, ó, pra esse próximo ponto também, com um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Nesse mesmo lugar, faço mais um ponto alto, ficando com dois. Aí, no próximo ponto, eu faço um ponto alto, apenas um. No próximo, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Então, nessa carreira, nós vamos intercalar. Em um ponto, eu vou colocar apenas um, no outro ponto, eu coloco dois pontos no mesmo lugar. Então, um ponto aqui, mais um ponto alto. Nós começamos, ó, com dois, né, que eu fiz o ponto baixo e a corrente, mais um. Então, comecei com dois. No outro, um, no outro dois. No outro, um, no outro dois. No outro, um. No próximo ponto, dois pontos no mesmo lugar. E assim, nós vamos trabalhar toda essa volta dessa, da nossa peça, tá? Vou ficar com um total aqui no finalzinho de quarenta e dois pontos altos. Quarenta e dois. Fiz aqui, ó, os meus quarenta e dois pontos altos. O último aqui, a gente finaliza sempre com um, né? Comecei com dois, então, o último é um. Pulo aqui esse ponto. No próximo aqui, aliás, pulo o ponto baixo. Na correntinha em cima do ponto baixo, finalizo com um ponto baixíssimo, tá? Fiquei com quarenta e dois pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Aí, eu já venho no próximo e faço um ponto alto também. Ficando com dois. Faço duas correntes. Vou pular um ponto de base e vou fazer dois pontos seguidos. Um ponto nesse ponto e um ponto no outro ponto. Faço duas correntes. Pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. No outro ponto, um ponto alto também. Duas correntes, pulo um ponto de base e faço um bloquinho de dois pontos. E assim, nós vamos trabalhando toda essa volta. Trabalhar ao redor de toda a peça aqui, ficando com quatorze bloquinhos desse daqui, ó. Dois pontos altos. E sempre eu pulei um e fiz dois. Pulei um e fiz dois, tá? Quatorze bloquinhos. Faço duas correntes. Vou vir aqui, onde eu comecei, eu tenho um ponto baixo e tenho essa correntinha. Vou finalizar na correntinha com um ponto baixíssimo. Nesse mesmo lugar, eu vou subir aqui, ó, duas correntes pra ser a altura de um ponto alto. E vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer dois pontos no mesmo lugar. Então, no primeiro ponto, eu fiz as duas correntinhas pra ser um ponto. E no segundo, dois pontos no mesmo lugar. Faço duas correntes e venho aqui no próximo. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto. E no segundo, eu vou fazer dois pontos. Isso nós vamos fazer ao redor de toda a peça. Em cada bloquinho, vai ficar agora com três pontos altos. Duas correntes. No primeiro, eu faço um e no segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. E vou separando por duas correntinhas. Vou fazer aqui toda a volta da minha peça e já retorno. Nós estamos, pessoal, na carreira, ó, uma, que é essa do meio, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos na quinta carreira. Cheguei aqui no final, já fiz as duas correntinhas, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui naquelas duas correntinhas que eu subi pra ser um ponto alto. E ficou assim. Agora, vamos pra nossa carreira de número seis. Faço duas correntes, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E nesse último ponto, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. Ficando agora com quatro pontos aqui, as correntinhas é como se fosse um ponto, né? Quatro pontos. Então, faça duas correntes e de novo, ó, no primeiro, um ponto, no próximo, um ponto, no último, dois pontos altos no mesmo lugar. E assim, nós vamos fazer a carreira seis. Sempre separando por duas correntinhas e seguem. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo, dois pontos no último. Vou fazer aqui essa carreira e já retorno com vocês. Chegando aqui no final, pessoal, da carreira seis, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Certo? Ficando assim. Agora, vamos pra carreira sete, ó. Duas correntes, nesse próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. E dessa vez, eu fico com cinco pontos aqui, ó. Certo? As duas correntinhas servindo como um ponto. Então, fico com cinco pontos. Duas correntes de novo, ó. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no próximo. No último, dois pontos no mesmo lugar. Ficando com cinco pontos. Vou fazer aqui toda essa carreira também, já retorno no finalzinho. Cheguei no final da carreira sete, vou finalizar com um ponto baixíssimo, do mesmo jeito. E agora, vamos começar aqui a carreira de número oito. Eu vou fazer duas correntinhas pra começar. No próximo ponto, um ponto alto também. É do mesmo jeito das outras, ó. Um ponto pra cada ponto, no último, dois. Do mesmo jeito das outras carreirinhas. Aqui no último, eu faço dois. E fico assim, pessoal, com seis pontos altos. Aí, é só fazer duas correntinhas e faz a mesma coisa. Um ponto pra cada ponto no último dois. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno. Fez aqui a carreira de número oito e já finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, ó, dentro desse espaço, vou puxar o meu fio aqui, vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto e mais duas correntinhas pra ser a distância. Então, voltei aqui pra dentro, ó. Fiz um ponto baixo e mais três correntes, tá? Feito isso, eu vou pular, ó, esse ponto que é o ponto das correntes e o segundo ponto. Nesse terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto nele. Aí, no próximo ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar, ficando com três pontos. Desse jeito, pulei dois no terceiro ponto, no quarto, dois pontos no mesmo lugar, ficando com três. Aí, sobra dois pontinhos aqui. Faço duas correntes, venho aqui nesse meio e faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntes, vou pular dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, dois pontos no mesmo lugar. Então, essa será a nossa sequência. Terá um bloquinho aqui no meio, ó, igual aqui, e um bloquinho no meio do espaço. Eu faço, ó, duas correntes, venho pro espaço e faço três pontos. Faço duas correntes, pulo dois de base, no terceiro ponto, um ponto alto, e no próximo, dois. E vou fazendo assim durante toda a carreira. Um bloquinho aqui no meio, um aqui em cima, um no meio, um em cima. Chegando aqui no final, ó, sempre um bloquinho no meio e outro em cima, né? Que a gente pula dois no terceiro ponto, no outro dois pontos. E vai ficar assim, ó, toda a nossa base. Aí, aqui no finalzinho, eu vou fazer mais dois pontos aqui junto com esse primeiro que eu fiz, ó. Dois pontinhos aqui. Venho aqui, pulo esse ponto baixo na correntinha em cima dele, eu finalizo com um ponto baixíssimo, e aqui fica o meu último bloquinho. Então, fica assim a nossa base, por enquanto, dessa forma aqui. Seguindo aqui, eu vou vir dentro desse espaço, vou puxar o meu fio, fazer um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto, certo? Dentro do espaço. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto e mais duas correntes e mais dois pontos altos. Tudo no mesmo lugar, gente. Nós vamos trabalhar um leque assim, ó, de dois pontos, tá? Então, fiz um ponto baixo, uma corrente, mais um ponto alto. Duas correntes, dois pontos altos. No mesmo lugar. Agora, sem nenhuma correntinha, eu vou vir pro próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. Dois pontos, duas correntes e mais dois pontos altos. Certo? Ficando assim. Venho pro próximo espaço, vou repetir a mesma coisa. Dois pontos, duas correntes e mais dois pontos altos. Vou seguir, vou fazer aqui toda essa carreirinha desse jeito e já volto no final pra gente finalizar essa volta. Finalizando aqui a carreira de número dez, eu vou vir aqui, ó, pulo o ponto baixo que eu fiz e nessa correntinha eu finalizo com um ponto baixíssimo. Já vou vir aqui, ó, pro próximo ponto e vou fazer também um ponto baixíssimo. E dentro do espaço também um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a carreira dez e vamos pra carreira onze. Vou fazer aqui, ó, duas correntes pra ser a altura de um ponto alto. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais dois pontos altos, ficando com três pontos. Três pontos altos. Faço aqui duas correntes e vou vir pro próximo espacinho, ó, dentro do leque, ó. E vou fazer também três pontos altos. Faço duas correntes, vou vir pro próximo espaço e vou fazer os três pontos altos. Então, é só isso, pessoal, que nós vamos fazer durante toda essa carreira, ó. Três pontos, duas correntes, três pontos no próximo espaço. E assim nós vamos. Três pontos, duas correntes, três pontos. Por toda a volta da nossa peça. Certo? Vai ficando assim, ó. Chegando aqui no final, pessoal, depois de fazer toda a carreirinha, eu vou fazer aqui as duas correntes. Bem aqui onde eu comecei, ó, que eu fiz duas correntinhas. Aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. E fica pronto aqui mais uma carreira. Certo? Agora vamos pra nossa última carreira. Eu vou vir aqui, ó, dentro desse espaço. Puxando o meu fio, eu faço um ponto baixo. E faço aqui mais uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto, tá? Então, um ponto baixo e um é uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Venho aqui, ó, dentro desse espaço. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, no meu ponto baixo que eu fiz. E vou fazer um ponto baixo nele. Ficando assim. Aí, eu venho dentro desse espaço novamente e faço mais um ponto baixo. Aqui vai ficar como se fosse um picô aqui, ó. Certo? Aí, eu vou vir dentro do próximo espaço. Se você achar necessário, pode colocar uma correntinha aqui, ó. Certo? Se não achar necessário, pode fazer sem a corrente. Vem aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto e mais um ponto alto dentro do espaço, ficando assim. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou voltar nesse último ponto aqui que eu fiz, abraçando o ponto, ó, bem no meio. Venho aqui e faço um ponto baixo abraçando esse ponto. Venho de novo dentro do espaço e faço um ponto alto. Faço três correntes, volto aqui nesse ponto alto que eu fiz, abraçando o ponto alto, eu faço um ponto baixo. Faço mais um ponto alto. Agora, eu faço aqui, ó, cinco correntes. Esses dois biquinhos eu fiz com três correntes. Esse daqui eu faço com cinco. Cinco correntes, volto aqui e abraço esse ponto alto, ficando assim. De novo, eu faço um ponto alto aqui dentro desse espaço, faço três correntes, abraçando o ponto alto, outro ponto baixo. Mais um ponto alto e mais uma vez, três correntes, abraçando aqui o ponto alto, eu faço um ponto baixo. E agora, eu faço o meu último ponto alto aqui dentro desse espaço. E vai ficar assim, ó, deixa eu organizar pra vocês verem como que fica. Eu vou ficar aqui, ó, com dois biquinhos de três correntes e um biquinho de cinco correntes e mais dois de três correntes desse jeito. Feito isso, depois de fazer esse último ponto aqui, eu venho nesse próximo espaço. Aqui eu prendo um ponto baixo, faço três correntes, abraçando aqui, ó, o ponto baixo, pegando bem nele, eu faço outro ponto baixo. Aí, eu venho dentro do espaço e faço mais outro ponto baixo. E vai ficar aqui, ó, com esse picô no meio. Vai ficando assim, ó. Certo? Depois de fazer aqui, eu repito essa parte mais uma vez. Vou fazer junto com vocês essa parte. Então, vamos lá. Vou vir no próximo espaço. Começo com dois pontos altos. Faço dois pontos, faço três correntes. Volto aqui e faço um ponto baixo, abraçando esse ponto. Mais uma vez, um ponto alto, três correntes. Volto aqui, abraçando o ponto, eu faço um ponto baixo. Mais uma vez, um ponto alto. Agora, cinco correntes. Três, quatro, cinco. Volto aqui, abraço esse ponto alto e faço um ponto baixo. Outro ponto alto. Três correntes. Volto aqui, abraçando o ponto alto. Um ponto baixo. Mais uma vez, um ponto alto. Três correntes. Volto aqui, abraçando esse ponto alto, eu faço um ponto baixo. E agora, por último, um ponto alto. Certo? Vocês é só observar, pessoal. Vai ficar dois biquinhos de três correntes. Um biquinho com cinco correntes. E, de novo, dois biquinhos com três correntes. Feito o último ponto, venho aqui no próximo espaço, prendo um ponto baixo, faço três correntes. Volto aqui nesse ponto baixo, faço outro ponto baixo pra formar um picô. Venho dentro desse espaço e faço mais um ponto baixo. E vai ficar assim, ó. Deixa eu organizar, que aí vocês veem como que está ficando, ó. Certo? E assim, pessoal, nós vamos seguir, vamos trabalhar toda essa carreirinha. Tá? Do jeito que eu fiz esses daqui, vocês vão fazer em toda a carreira. Qualquer coisa, volta esse pedacinho aqui do vídeo, onde eu estou ensinando esses dois, e façam em toda a carreira. Cheguei aqui no final, eu já fiz, ó, o ponto alto, fiz as três correntes, aquele ponto baixo, pegando no ponto alto. Aí, eu não vou fazer o último ponto, porque aqui a gente já tem um ponto, que é aquele ponto baixo com a correntinha. Aí, eu venho nessa correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo, tá? Agora, é só cortar aqui esse fio, pessoal. Está finalizada a nossa peça, né? Corta o fio, faz o arremate, e está pronto. Eu vou fazer esse arremate aqui junto com vocês. Vou passar esse fio pelo lado de trás, para o lado de trás. Olha como fica bonitinho esse biquinho. Bem certinho. Então, aqui, ó, do lado de trás, nós vamos abrir esse fio em duas partes. Vou fazer um nozinho, pegando o ponto alto mesmo aqui, ó. Passo uma dessas partes para um lado, e vou fazer aqui dois nozinhos. Agora, eu vou passar aqui esse restante de fio debaixo desses pontos. Depois, é só cortar. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de cola, pessoal, fica legal também, tá? Ó, aqui eu venho com ele mais pra frente, pra passar mais por debaixo dos fios, pra não cortar muito rente ali, né? Ó, cheguei aqui, eu coloco debaixo desses pontos. Aqui tem bastante pontos, ó. Passa aqui debaixo dos pontos. Se vocês acharem necessário passar um pouquinho de cola, pode passar. Se não, é só cortar. O meu não vou passar, tá? Vou só cortar. O arremate do meio também, pessoal, a mesma coisa. Do jeito que eu estou fazendo esse aqui. Vocês vão fazer os nozinhos, esconder os fios, e depois cortar as pontinhas. E fica pronta aqui a nossa peça, ó. Agora, é só colocar a etiqueta de vocês, né? A minha, eu tenho aqui a minha etiquetinha personalizada. Essa daqui, ó, tá escrito Feliz Natal. Eu já coloquei o fio aqui, eu só coloco ela, né? Caça aqui o melhor lugar pra colocar, não sei se eu vou colocar aqui, acho que eu vou colocar assim, ó. E aí, amarro ela do lado de trás e pronto. Fica aí a nossa etiqueta, tá? Vou tá deixando aqui na descrição o link da Marcia, onde vocês podem ir falando no WhatsApp com ela. Encomendar as etiquetas de vocês do jeito que vocês quiserem. Tem de coração, tem de estrelinha, tem de vários formatos, pessoal. E vocês adquirem de vocês da forma que vocês quiserem, com o nome que vocês quiserem também. Essa daqui tá escrito Feliz Natal, mas geralmente eu coloco aí Mari Souza Crochê, né? Que é o nome aqui do canal. Então é isso, meus amores. Ficam todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.